Sensibilizado, sensibilizado, mais viva, 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 mais viva Mete, 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 mete! Eu Sarahon do Senhor pensa que ele não sente. Ai, eu estou passando um mal. Eu vou passando um mal. Vou passando um para a gente acau outra? Ai eu estou passando um mal. Eu vou passando um mal. Essa é uma alegria! Eu não se senti na venda. Não se senti na venda. Eu não senti na venda. E comenta, 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 E eu tomo a nossa roda ali de fora Se a gente me engana, se a gente me engana Faça um sonhazinho, sempre um bom Vai, 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 tempo Vai, 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 vai A paz é pra ir aqui, a gente já soltou, dá um bom Vai, 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 vai E vai, 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 vai Vai, 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 vai Então se eu não acaso, se eu finalizar a agência Nesses jogados, vai, vai, vai A brinche, a brinche, a brinche, a brinche Eu vou te dar uma brinche, a brinche, a brinche, a brinche Eu sou ele ensinado, já soltou, dá um sentida Não me julgo, vai, 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 vai Eu sou ele ensinado, já soltou, dá um bom Agora, já soltou, dá um bom Eu vou te dar uma brinche, a brinche, a brinche Eu vou te dar uma brinche, a brinche, a brinche A brinche, a brinche, a brinche Só porque eu sou ele ensinado, já soltou, já soltou A criança, chega a minha Boa, da noite, chega a minha O meu sujeito, me fala, não é que eu não acaso, mas eu não acaso Vem, Agarro Batrô! Vale a mão contra a damage Só tem mulher que vão, só tem mulher que Brown E vai, 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 vai Não me juro, Maria, a torcida do Flamengo E não se ligar no braço, eu já te falei A torcida do Flamengo, 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 Flamengo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Faz fuma da foto, América do Sul Queima o Flamengo Faz fuma da foto, América do Sul Queima o Flamengo, Flamengo Vou te ligar mais tarde Vamos fazer você, quem tá na vontade Vou te botar de lado, vou te botar de lado Vou te botar de pedido, vou te fazer A gente tem a futila, a gente tem a futila A gente tem a gostoso Vou te botar de lado, vou te botar de lado Hoje eu tô feliz 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 Então se liga da rima Colora no sapatinho Quem tá gostando do show Abre a boca e dá um ventinho Escolha a posição que você quer setar pra mim Você tá acertado? Você tá acertado? Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?